Vocês perceberam que eu cantei algo e toquei logo em seguida exatamente a mesma coisa? Resumindo, você deve tocar algo até não precisar ler mais, porque estava lendo, óbvio. Você deve tirar algo de ouvido e, com tantas tentativas, acabou memorizando. Você deve conseguir criar algo. Então, as dicas e as aulas vão sempre estar direcionadas nesse sentido e sempre falando de alguma coisa que vai te ajudar tecnicamente. Como, por exemplo, eu falei das escalas. Eu consigo tocar parabéns para você em todos os tons. Às vezes dá uns deslizes ali, uns negócios aqui assim, mas a gente acaba fazendo, né? Sabe, você vai intuitivamente, e de tanto você fazer tentativas, de tanto você fazer acerto e fazer erro, você vai se acostumando a produzir essas sonoridades que se tornam familiares. Música 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 A CIDADE NO BRASIL